Um homem acabou preso aqui em Curitiba depois de ter sido denunciado por vizinhos. A suspeita é de que ele tem agredido a própria mãe, gente, uma mulher idosa. E tem mais, o suspeito que já é condenado por ter matado um comerciante, ele estava foragido. Coloca no ar. Vai, 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 bota a mão na cabeça. Vai, 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 vai. Tem mais alguém na casa, hein? Imagina que... Vamos, enjure aí. As imagens mostram o momento em que a polícia cumpre o mandado de prisão na casa de um homem foragido da justiça, que responde a vários crimes. A equipe da RIC TV Record está aqui no décimo distrito, fica no bairro Sítio Cercado, em Curitiba. E esse rapaz é o Gilberto Lemos de Araújo, ele tem 44 anos de idade. Ele cumpriu 18 anos de pena por conta de um latrocínio ocorrido aqui no bairro mesmo, em 1996. Na época, ele teria assassinado um comerciante, foi julgado, condenado, cumpriu 18 anos de prisão. E quando faltavam apenas dois para ele ganhar as ruas em liberdade, sem ter nenhuma dívida com a justiça, ele acabou fugindo da colônia penal agrícola. E desde então, várias acusações começaram a surgir contra ele por conta de roubos, assaltos na cidade. E também agressão à sua mãe, uma senhora de mais de 70 anos de idade. Procede a informação, Gilberto? Olha, roubo, jamais. Parei com o crime faz tempo, não tenho. Não foi à toa aí que eu já fui preso já outras vezes, já com fuga, só com fuga. Meu negócio é, sempre que eu vou preso, é só fuga da colônia. Não tem BO, por isso foi lá em casa, não achou nada. E sobre essa agressão aí, não aconteceu, isso daí não procede, senhor. Os vizinhos viram você agredindo sua mãe, ligaram para a polícia e mediante essa denúncia você acabou preso e já tinha o mandado de prisão em aberto por ser foragido do sistema. Não, os vizinhos não viram agredindo a minha mãe. Os vizinhos devem ter escutado eu brigando com a minha mãe, porque eu não agredi a minha mãe e tem como provar que vai ser provado isso. Agora temos uma outra informação, uma outra grave denúncia que pesa contra você, é que segundo os vizinhos também, ele teria usado uma corrente para agredir uma cunhada e ainda tentou atear fogo nela. Não, capaz, senhor. Jamais, jamais. Também não procede que os vizinhos que estão falando isso daí, é os vizinhos de um lugar e minha cunhada mora em outro lugar. Entendeu? Então isso daí está tudo errado. As informações que nós tivemos que levaram ao seu paradeiro é que vizinhos o denunciaram para agressões à família. Agredir a mãe, agredir a cunhada, inclusive tentou tocar fogo na cunhada. Então nossos policiais foram até o local onde constataram o seu mandado de prisão e efetuaram. Agora, contra as agressões, será investigada, será feito o boletim de ocorrência, será levado a cabo para ele responder por isso. Ele tem mais passagens, tem seis passagens por roubo, uma por furto e uma receptação.